é E aí Então, esse é o presidente do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí e aí a gente que foi O que é isso? isso é bom a primeira vez é 0, a freddedor da multa. Primeira vez que o que é a essa a gente? Em breve. Nós somos líderes de труbo, na loja está o melhor. Nós somos líderes de loja atrugada por dentro. Então nós somos líderes de carro, nós somos líderes, nós somos líderes. Nós somos líderes de torrugada. a minha vida